Quem fizer isso vai ter 10 anos de muita sorte 1. Deixe o like no vídeo 2. Comente a palavra boneca 3. Se inscreva no canal e ative o sininho Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E eu acho que você já prestou muita atenção no desafio do like no começo desse vídeo Na verdade, o desafio era deixar o like, comentar e se inscrever no canal Você já fez isso, né? Com certeza você fez Então, será que nós conseguimos passar de 10 mil likes nesse vídeo? Eu acho que a gente consegue, hein? É muito fácil e vocês sempre me apoiam Bom, o que eu tenho pra contar pra vocês hoje? Vocês não vão acreditar Eu tô muito brava com o Roblox Eu tô muito brava Muito chateada Eu tô perdendo até a vontade de jogar Roblox Sabe por quê, pessoal? Porque eu tava de boa no meu Roblox hoje E chegou uma mensagem do próprio Roblox pra mim Sério, vocês não vão acreditar Olha só o que ele falou, ó Ju Papile Temos uma notícia pra vocês Isso foi hoje no dia 6 de maio Só que quando eu estiver postando esse vídeo já vai ser dia 7, tá? Então, beleza, ó Olha o que o Roblox me falou, galera Galera, nós recebemos uma informação de que vários perfis misteriosos estão te mandando mensagem Sim, vocês acompanharam os vídeos aqui do canal, né? Primeiro a minha conta foi hackeada Depois apareceu a Anny que começou a me assustar Depois teve a tal de Tiffany E, sério, sempre me deixando assustada Sempre me passando desafios assustadores Sim, pessoal Muito assustadores E olha o resto da mensagem Então, nós proibimos a Tiffany Mayumi de te enviar mensagens Porém, parece que ela deixou um desafio para você no perfil dela E foi por isso que eu fiquei brava, galera Porque ao invés do Roblox bloquear ela do Roblox pra sempre Ele só excluiu ela da minha lista de amigos E ela continua me passando desafios no perfil dela Mas eu tava pensando Será que foi o Roblox de verdade que me enviou isso? Ou será que foi a própria Tiffany se disfarçando Só pra eu ver o próximo desafio dela? Bom, vocês estão preparados pra ver o próximo desafio? Eu não sei se eu tô preparada Porque os desafios são sempre muito bizarros Mas tudo bem, pessoal Lá vamos nós, né? Nós conseguimos até agora E vamos conseguir mais uma vez Pronto, ó Eu tô sem a minha conta tá conectada aqui no Roblox Que eu desconectei pra ver o perfil dela Sério, pra ela não saber que eu tô visitando o perfil dela de jeito nenhum, ok? Mas tudo bem Eu tô aqui, ó Aqui tá o perfil dela Tiffany Mayumi 002 Olha o que ela deixou aqui no status dela Papile Não posso enviar mensagem Mas posso passar desafios Ha 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 Só que aí eu pensei Ah, que boba, né? Ela não passou nenhum desafio Ela só deixou escrito aqui no status Só que aí No sobre dela Tinha uma grande surpresa pra mim Uma surpresa bem desagradável, na verdade Sim, galera Ela voltou E ela tá passando desafios terríveis, ó Procure o jogo chamado My Dollhouse Minha Casa de Bonecas Deve ser uma casa de bonecas bizarra e assustadora Não deve ser fofinho E vocês sabem que eu morro de medo de bonecas Sim, eu tenho muito medo de bonecas Sendo que eu não tenho nenhuma boneca Porque eu tenho muito medo das bonecas criarem vida e me atacarem, pessoal Por isso que eu preciso de vocês, ó E depois Conte uma história de boneca assustadora Em um jogo de história de terror Bom Se você tiver coragem Pois é, pessoal A Tiffany entrou dentro da minha mente E descobriu a coisa Que eu mais tenho medo na vida E agora Ela me passou esse desafio Visitar o mapa da Casa de Bonecas E depois Contar uma história de bonecas Que tem em qualquer jogo de história de terror Aqui do Roblox Ai, será que eu vou conseguir? Me desejem sorte Porque, sério Eu tô com muito Mas muito Medo Bom Aqui está O jogo que a Tiffany pediu pra eu jogar E como sempre É um jogo que quase ninguém conhece E olha só Foi criado no dia 18 de 1 de 2016 E foi atualizado no dia 21 de 7 de 2018 E tem 81 mil visitas Ou seja Mais de 80 mil pessoas Visitaram esse mapa Provavelmente porque a Tiffany pediu E olha 2.888 Colocaram nos favoritos E olha só Tem jogos bizarros Que são parecidos com esse Tipo esse aqui Você nunca mais pode olhar Bom Tudo bem A gente já está aqui na página do jogo Então a gente tem que ter coragem Bora entrar aqui Vamos ver o que é que está acontecendo Pois é Eu estou muito curiosa Para saber como é esse jogo Bom Eu entrei no mapa E olha essa música de fundo Que assustadora E tem algo suspeito Parece que pra lá Tem outro mapa E aquela ali É a tão famosa Casa de bonecas E aí pessoal Vocês estão preparados Para entrar Eu não sei Se eu estou preparada Tá Vocês me deram coragem Eu tenho tanto medo Desses jogos Que estão de primeira pessoa Pessoal Porque não tem como A gente ver o nosso corpo E nem saber O que está acontecendo Ó A gente entrou aqui ó Na casinha E tem um quadro Da Mona Lisa E tem essa boneca Que deve ser a mãe Ah Ali tem a boneca Que deve ser a filha Parece que elas ficam se mexendo Olha Olha bem para o rosto delas É feita de botão Eu acho que elas são Uma família De bonecas de pano Tá Mas que bizarro Quem foi que criou esse mapa? Aqui tem a mesa de jantar E tem mais uma boneca Todas tem o mesmo corpo Pessoal E o mesmo rosto E esse cara Que é o troca Que é muito bizarro Eu assustei mais com ele Do que com as bonecas Pessoal Eu assustei mais com ele Do que com as bonecas E chegou agora Outra pessoa Que é muito estranha Também Tudo bem né Eu sempre fico assustada Com as pessoas Que estão nesse mapa Ok Aqui tem uma sala de TV Onde as pessoas Não estão vendo Tipo Não tá acontecendo nada Não tem ninguém assistindo televisão Ok né E aqui Tem uma cama Uma cama E aqui tem a boneca master Pessoal Que que é aquilo? É uma passagem secreta? Como assim? Vocês viram que ele entrou Pelo telhado? Que eu também quero fazer isso Como faz? Eu quero entrar pelo telhado também Igual ele fez Como que faz? Pula E Vai 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 papile Entrei Que horror Aqui tem uma cruz Virada Pessoal Credo Que terrível Será que tem mais passagens secretas aqui? Tipo dentro da televisão? Hã? Será que essas bonecas são Amaldiçoadas? Ai que horror Eu não deveria ter entrado nesse mapa Eu tô muito assustada agora Mas agora eu fiquei curiosa Vocês lembram que a gente A gente foi Naquele mapa que se chamava A gente viu aquele mapa Não pode ver nunca mais Eu tô curiosa pra saber o que tem nele Eu não vou contar a história de terror da boneca Eu quero saber o que tem naquele mapa Eu também quero ver o que estão falando no chat Calma Olá Só falou olá Vixe É melhor eu sair daqui agora Eu Tem um raio esquisito ali em cima também Bom Agora eu entrei naquele mapa Não pode ver de novo Ai tem coisas horríveis aqui É realmente muito assustador Ah Eu virei um espantalho Oh não Eu preciso sair desse mapa Eu preciso sair desse mapa Ele é muito assustador Ai pessoal Vamos denunciar esse mapa É o pior mapa Que eu poderia ter visitado no Roblox até agora Eu virei um boneco de panda Em uma cruz Eu sou um espantalho De fazenda Pra todo mundo se assustar comigo Eu não achei que eu ia virar um espantalho Eu achei que eu ia resolver mistério de terror Mas eu virei um espantalho Será que tem alguma coisa a ver com a cruz que estava naquela casa de bonecas? Eu vou fazer o que eu ia ver com a cruz que está naquela casa de bonecas Eu vou fazer o que eu ia ver com a cruz que está naquela casa de boneca Eu vou fazer o que eu ia ver com a cruz que está naquela casa de boneca